Bom tá, vamos começar. E aí, tudo certo? Tipo trava, assim ó, ninguém fala mais nada. Ninguém fala. Tá gravando? Já tava gravando. Já tava gravando, mas então, obrigado por estar aqui presente. A gente já se conhece há muito tempo. Eu que agradeço, não, a formalidade do caralho agora. Eu que agradeço, o pau no cu. Falando merda até agora, não. Obrigado pela sua presença, solene, aqui. Tenho a voz a agradecer. Cara, faz cinco anos que a gente já se conhece. Vai fazer cinco anos, não é? Porque, tipo, foi quando eu comecei o stand-up, tipo, foi contigo. Isso é louco. Eu lembro, eu vou entrar nessa história, mas assim, pra quem tá ouvindo, fazer essa pequena introdução, pra quem tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, até porque esse é o primeiro episódio, então obrigado por estar aqui. Piloto. Piloto. A gente não sabe se vai ao ar, mas se um dia der certo ou errado, vai ser legal a gente ter esse episódio. O lixo é sempre o piloto, né? Só pra corrigir os erros técnicos. Na verdade, aqui, tu tá na categoria de base, tu quer chegar no fundo. Boa, boa. Tu tá praticando aqui. Eu vou mandar pra eles, ó, já participei no podcast. Tipo, eu tava lá na série B, jogando contra o 15 de Jaú, é. Galera do 15 de Jaú, não se ofenda. Existe? Não sei, espero que não. Pro bem da galera, mas pra quem tá ouvindo esse podcast, o objetivo dele é o receber pessoas aqui que entendam de assuntos específicos pra qualquer coisa, conversar sobre, trocar experiência e eu quero um ambiente que a gente possa ter liberdade de opinar, poder conversar sobre o que a gente quiser, sem estar sendo julgado, sem sentir ideologia. Se alguém ouvir isso aqui e se sentir ofendido, pode ser que eu peça desculpas ou pode ser que não. Na verdade, eu não me importo com a opinião de vocês, a não ser que ela mude em algum outro episódio. Então, quero uma fonte de conhecimento que tenha credibilidade em qualquer assunto. Então é isso, foda-se, agora vamos conversar. Eu acho que deu pra entender o que eu falei? Cara, eu entendi, mas muita gente não vai entender, porque isso é internet. Por quê? Porque a gente chegou à conclusão da quantidade de imbecis que tem na Terra. Exatamente, que são 600 milhões. 600 milhões, será que a gente quebra o raciocínio pelas pessoas ou a gente deixa essa curiosidade? Eu acho que 600 milhões já é bastante imbecil. Se a pessoa não entendeu, eu acho que... Bom, a gente não entregou o cálculo, a lógica nem... Para esse número, com certeza. O cara com uma lousa, um ábaco, pensando, cara, 600 milhões, como? Não faz sentido o que ele tá dizendo. Não. Tu é um imbecil, é isso. Faz o seguinte, entra no Face, procura alguns grupos e faz um cálculo. Calcula por comentários. Verdade. Nossa, cara, isso aí... Se tu começar a calcular comentários, acho que vai dar mais 600 milhões. Cara, e varia da mídia social, né? Tem isso. O Face agora virou tia, avó... Cara, tu sabe que não? Não? Assim, virou, parece que virou, porque... É, foi uma... Acho que é uma ferramenta muito nova que chegou pra galera com mais idade, assim, né? Tipo... E eu acho que chegou porque o idoso ia comprar o celular e vem o Facebook instalado. Então, tipo, o que é isso aqui? Tem idoso? Tem idoso, não. Tem gente que acha que a internet é o Facebook. Sério mesmo? Eu acredito. Eu acredito. Vou entrar na internet, é o Facebook. Sim. Ela consome tudo por aí. E comprar coisa nas casas Bahia. É, isso aí, consome tudo por aí. Só que o Facebook, cara, é... Com o meu conteúdo, eu sei que, tipo, ele é muito consumido, assim, e por muitos jovens também. Eu fiquei surpreso, assim. É uma rede que eu achava, assim, ah, ninguém mais tá usando o Facebook por causa do Instagram, eu pensava isso. Mas não, cara, tem muita gente no Facebook, muita gente. Mas tu diz de visualização ou de engajamento? Os caras falam contigo no Facebook? Falam, falam, falam comigo. Os conversos. E visualização também. Tipo, é uma galera, assim. Tem muita gente que tá ali. E eu acho que é no... Não sei se é um preconceito com o Facebook, porque o Instagram veio pra ser uma rede social mais bonita, assim, sei lá. Eu acho que ela é mais clean e mais dinâmica. É, e é um... A imagem... O Instagram passa um status, assim, ó. Acho que ele chegou pra passar um... Ele meio que veio separar uma galera. Entendi. Os influenciadores. Ela criou mais influenciadores. Isso. Só que, no fim, cara, tem muita gente ali ainda pelo Facebook e que gosta... Só que em outros países, cara, é muito usado, assim. O Facebook ainda, tá ligado? Passa do Instagram. Muitos países. Então, é uma rede que dá pra postar muito ainda. Saca? Só que... Eu acho que é... Além disso, é a rede social que tem informação, né? Com menos credibilidade. Ah, sem dúvida. Saca? Sem dúvida. Mas será que é por causa do público ou por causa da rede social em si? Não, acho que daí é o público. O público, né? Aí é o público. É porque como ela entrou na casa da galera de chupetão, assim, tipo, WhatsApp. O WhatsApp hoje, né? Sim. É o que domina. Então, tipo, como é muito fácil o acesso... E eu não sei te explicar... O Instagram, talvez, ele... Ele... Eu não sei se ele é um pouco eletista, assim, por causa da... Tem celular que não suporta o Instagram. Pode ser, pode ser. Só que... Talvez por isso, o Facebook, tipo, acaba sendo um negócio que todo mundo tem um acesso... O Facebook é mais família, eu acho. Pode ser. Tem a sua família inteira. É mais popular. Tu registra as pessoas, é o teu perfil. O Instagram, tu segue igual o Twitter. O Twitter, tu segue a pessoa. É. O alguém falou... Tu tá ali por alguma coisa. O Facebook parece que tu caiu ali. Eu não lembro quem falou. Eu achei muito inteligente. Tipo assim, o Instagram, o Twitter, é assim, tu berra e vê quem ouve. Tu tá berrando ali na janela e quem ouviu, ouviu. O Facebook, não. É mais conexão. Tu adiciona a pessoa, tu conversa. Tu cria grupo. Tu participa do grupo. Tu bloqueia. Tu escuro. E o Instagram faz sentido. Ele criou essa elitização das pessoas, talvez. Porque assim, tem. Tem essa porra do verificado lá, quem é. Me falaram que tem isso. Se tu tem o selinho, tu tem essa porra? Não, não tenho e tô procurando. Tu tá procurando o selinho? Tô procurando. É, e não dá pra entender. Tipo, é muito automático, eu acho, a seleção deles. Não é por uma questão de seguidor. Mas se tu tem esse selinho, tipo, é meio que tu entra numa outra comunidade. Mas assim, não só isso. Ele te libera pra outras funções. Sim. Tu tem outras funcionalidades que tu pode conversar diretamente com pessoas que tem esse verificado. Que tu tem, tipo, tu ganha um... É uma elitização. Uma relevância, saca? Tipo, aparece ali, o teu comentário sempre tá no topo. Ele te dá uma... Mas eu não sei... Eu não sei qual é o critério. Porque quando tu vai solicitar a verificação, tem lá, né? Eu já solicitei, já recusaram. Tem amigo comediante que tinha 600 mil seguidores já e não conseguia também. Então, tipo, não dá pra... Eu não consegui entender ainda qual o critério deles. Se é muito automático, se é robotizado ainda o negócio. De, ah, passou no robô, foi. Se não, não dá pra entender. Então... Porque tem uns com 15 mil seguidores que é verificado. É... Isso, isso pra mim, é muito complicado. Muito. Por quê? Se é uma pessoa por trás. A gente... Aqui a gente... É capaz de eu entrar nesse assunto e... Fudeu, a gente vai ficar uma hora falando sobre isso. É... Mas se é uma pessoa, essa pessoa acredita em alguma coisa. Existe uma ideologia por trás. Isso é muito arriscado. Ah, não, mas é... Porque dentro de uma ferramenta é uma pessoa pensando... Por que que essa aqui pode... Sim. E por que que essa aqui não? O que que ela fez e o que que ela não fez? É arriscado. Tu ainda como comediante, tipo, a liberdade de expressão pode ser um negócio bem complicado. É, e não isso também. É porque é muito nichado, né? Tipo, é... Meu público é Santa Catarina, Sul. Aí cai num... Sei lá, se é uma pessoa que tá vendo de São Paulo, que viu uma parada mais nacional, talvez barra por causa disso. Saca? Se for... Não, não dá pra saber. Vai que é dos Estados Unidos também, tipo, o cara só olha, não sei, não sei como é que é, assim. Mas o teu negócio, assim, agora eu acho que, então voltando ali rapidinho, pô, a gente conhece há cinco anos. Eu acho que isso é louco, porque daí a gente consegue chegar de volta nesse assunto, mas entender o que eu queria dizer. A gente conhece há cinco anos e... Eu acho que a gente nunca parou pra falar sobre a tua perspectiva de quando a gente se encontrou num grupo. Porque eu tinha uma linha do tempo lá de 2008, 2009, quando eu fazia stand-up comedy, e eu tinha parado, acabado. Tu fez com os caras aqui. Fiz, pô. Tu pegou no início, na real, né? Sim, a galera... Teu open mic foi muito diferente do meu. Assim, o Diogo Portugal era um cara já famoso na época. Aham. Fiz o que... Hoje eu acho que... Já tinha ido no Jô. É verdade. Ele era um do... Ele tava no início, teve o... Pô, o... O Fábio Rabin, o Murilo Gant, teve uma galera que... Pô, os caras vieram pra Blumenau, que na época, cara, eu... E eu... A primeira percepção de quando a gente envelhece, na época, pra mim, era alta. Era o grande negócio. Por quê? Porque eu consumia aquele tipo de conteúdo, mas era... A internet não tava tão forte, então... Por mais que davam pessoas no show, o stand-up morreu por um período. E daí voltou no período que eu encontrei vocês. Eu não sei o porquê que ele morreu ali, depois de 2010, 2011, ele decaiu. Aqui, né? Isso. Aqui na região. Aqui na região, né? São Paulo... Eu acho que é porque veio o sertanejo universitário. Cara... Sério, velho. Eu acho que... Porque... Já não tinha... Pô, mas isso é muito mais material pro comediante. Não, entendo, mas eu acho que a galera que consome, o público, ele queria o sertanejo universitário, que também foi um boom ali. Pode ser, né? Saca? Faz sentido. Pode ser, assim. E eu... Até eu queria te perguntar. Agora eu vou te perguntar, então, aproveitando. Tu começou numa época que eu fui... Totalmente diferente da minha, assim. Totalmente. Sim. Também é um outro fator que... Pouca gente tinha acesso e acabava... Exato. E quem tinha, tinha mais chance de falar com essa pessoa, de trocar ideia com ela. Mas aí tu fez o open, tipo, tu falou direto com a pessoa? Foi com o dono do bar? Cara, meu, é louco essa história. Pode dar um episódio só disso, cara. Ah, então... O Hilário participou do meu primeiro stand-up. Cara, sabe por que eu fiz? Tem que ter 10 pessoas na plateia. Ah, então. Não, tinha uma galera, tinha uma galera. Tinha uma galera, era uma noite de open mic. Ah, era uma noite de open mic. Era uma noite de open mic. Eu conheci o cara do bar. Aí, só que assim, a galera fazia, teve uma galera que foi lá fazer, mas assim, ninguém tinha conhecimento mesmo do que era o stand-up. Aham. Os que faziam open mic. Era a galera, ainda era muito, pô, quero tentar. E eu, assim... A gente tá falando de 2008. 2008, 2008, 2009. Antes disso, anos antes, 3, 4 anos, eu já consumia stand-up com a media americana muito. Eu era viciado, eu era viciado. Eu curtia, eu comprava DVD, eu baixava vídeo, eu tinha... Cara, eu lembro que eu tinha um download que tinha 28 episódios do Comedy Central de 2001 pra frente. Uhum. A maioria dos comediantes, assim, cara, e era tudo, puta, uau, eu curtia demais aquilo. E daí, ali, eu já escrevia um pouco. E quando eu tinha quebrado a perna, eu quebrei o tornozelo, eu fiquei em casa. Uhum. Aí, eu pensei, putz, eu comecei a escrever texto focado no... na minha perna, como eu tinha botado os pinos. Uma desgraça. E daí, eu comecei a escrever, eu pensei, cara, vou fazer. Até hoje, o vídeo, eu acho que eu ocultei, porque... sei lá, eu ocultei, mas... Bota um trechinho aí. Eu fiz, eu subi no palco, fiquei sentado, a primeira piada foi ridícula, a minha primeira vez fazendo stand-up, que é irônico, porque eu vou ter que fazer sentado, nossa, idiota, assim. Mas funcionou? Funcionou. Na época, assim, eu tenho... cara, eu tenho texto da época que eu fiz no bar lá, apresentação, teve, cara, teve texto bom, que eu cheguei a usar depois, quando a gente se conheceu. Cara, é muito doido isso, porque, tipo, a gente tá falando de 2008, que tu fala que a galera não conhecia, e hoje, tipo, que eu tô tendo a oportunidade de fazer o show, assim, pra uma galera que me conheceu através dos vídeos, né, eu pergunto no início do show, e a maioria nunca assistiu stand-up. Louco, né? Tá falando de 2008, e a gente tá em 2020. Então, é... o quão devagar vai, assim, né, as coisas, o cara acha que, tipo, pra ti, não era novidade em 2008, que tu já consumia antes, né, e pra essa galera, é novidade em 2020, o que eu já tô consumindo, tipo, lá de... eu também consumi ali em 2010, sabe? Mas por quê? Porque essa galera acostumada... também a internet impactou muito. Sim. Porque antes, eu acho que tu pegou essa transição, em que tu encher o teatro é o teu sonho, pode ainda ser, mas tu viu que se for falar de atingir o público, de crescimento, é digital. Sim. O que vai fazer tu explodir é o meio digital, tu atinge todo mundo, mas o teatro talvez seja aquela coisa que dá aquele tesão de porra, é massa ir no teatro. Cara, ouvir a risada da galera é outro mundo, só que é um outro público. O público hoje, ele vai talvez no teatro por causa de ter te conhecido na internet, né? Ele só vai pelo vídeo. É. Eu tive essa transição e foi bem doido, assim, né, falando do... bem disso do teatro, assim, que eu queria lotar um teatro, queria lotar um teatro, e aí acertei os vídeos, tipo, depois de quatro anos fazendo stand-up, comecei a fazer os vídeos no formato daqui, e aí consegui lotar um teatrinho de Itajaí, assim, que era 90 pessoas e, tipo, deu duas sessões e eu fiquei, nossa senhora, cara. Tá, mas, é, pra quem tá ouvindo, você... ah, beleza, botei 90 pessoas, é uma sensação. Animal. Só que eles não têm o retrospecto de tudo que tu passou antes de chegar a botar 90 pessoas. Nossa, eu fiz, a gente fez quantos shows a gente fez que não deu ninguém, a gente teve que voltar e os caras nem nos pagavam. Isso, assim... Dá um contraste, na nossa cabeça é um contraste totalmente diferente, né? Mas, assim, eu não me arrependo, assim, foi uma experiência animal. Foi legal de ver, assim, de eu já ter visto como era fazer o stand-up, mas não de uma forma tão séria, eu fazia em nenhum lugar, eu cheguei a fazer em balneário junto... O stand-up sempre foi hobby pra ti, né? Sim, e por isso que não virou tanto... e hoje eu entendo isso, quem realmente acha que stand-up é diferente de qualquer outra profissão ou empreender, tá sonhando, porque é igual, a dedicação é igual. Eu vi isso quando a gente começou a fazer, porque no início eu já tinha um conhecimento e vocês ainda estavam adquirindo, mas era nítido, eu falava, cara, dá pra ver vocês evoluindo e eu estabilizando, porque eu não conseguia dedicar o meu tempo. É um músculo, é igual academia, se tu não treinar, se tu não preparar o teu mindset pra falar, cara, não, eu tenho que pensar isso, eu tenho que escrever isso, eu tenho que ser regular, não dá. Não dá, é por isso que eu parei de novo. Mas o que é louco é isso, ver... A galera acha que, porra, tô lá, tô com 100 mil seguidores, beleza, é isso. Não, cara, tem todo um outro passo, toda uma outra etapa que tu passou, que se tu não tivesse passado, tu não tava onde tá. Não. Até tu erra... Hoje eu até agradeço, na real, tipo, ter vivido isso e aprendido, né, porque eu acho que, por exemplo, se eu estourasse um vídeo já em... há cinco anos atrás, quando eu comecei, eu não ia ter material pra suprir essa galera. Tipo, hoje eu tô muito confortável com quem tá chegando. Eu posso bater um milhão amanhã que eu vou ter conteúdo na semana que vem, tá ligado? E agora, se fosse há cinco anos atrás, tipo, eu ia tá louco. Nem maturidade pra saber. Não, é, exatamente. É, e sem falar nisso, né, que a rede social, tipo, te pega... tu tem que aprender muita coisa. Além de tu ter que produzir, né, tem que criar um conteúdo pra esse público que tá chegando, pra esse público que tá ali já contigo desde o começo, que eu tenho muita gente que tá comigo quando eu tinha nada de seguidor, é, além disso, tem que lidar com quem tá chegando só pra te dar pedrada, né, que tem, tem. É pouco, mas tem. É, tu tá chegando nessa onda. Vamos lá. A gente vai chegar nesse ponto. Acho que, tu pega o passado, a gente fazendo stand-up, o timing, era muito louco de ver. Eu lembro, assim, porra, e foi legal que a gente conheceu uma galera, o, porra, o Danilo, um cara excepcional que a gente conheceu também, mas, cara, é legal de ver, eu vi as nossas artes dos shows que a gente fazia. É. Era muito... É, era muito amador, né? É, mas tu lembra a primeira vez que foi fazer o show no teatro mesmo, que veio a galera, que teve com o pretinho básico que a gente fez, teve... A primeira vez que eu fiz foi com o... contigo, que era o Duda Garbi, né? Foi a primeira vez que eu fiz stand-up. Isso, o Duda Garbi. É verdade, a gente fez com o Duda Garbi. É, ali foi... nunca tinha pisado no teatro. E aí, de cara, foi o teatro da... Da Unia Selv. Da Unia Selv, era, sei lá, tinha 300 pessoas, acho. Porra, foi massa. Eu tenho até hoje esse vídeo. Esse vídeo é um dos que eu ainda tenho. Que eu fiz, cara, que deu palmas e tudo, eu tenho aquilo ali, eu tenho. É, então, e aí... E eu tava ali só porque eu tinha ido por causa do... Só tinha ido pro pretinho básico. Não tava ali porque eu era o cara do stand-up. Mas não foi ali que a gente se conheceu, né? Foi ali que a gente se conheceu. Pessoalmente foi? Foi. Tu abriu esse show também. Sabe que lembra... Eu tenho uma lembrança do show de Balneário. De Balneário? Num bar alemão lá, muito louco. Não, não, isso aí foi depois. Foi depois? O primeiro foi do Duda Garbi, que eu fiz... Logo depois que acabou o concurso lá e que eu não ganhei, o Duda mandou mensagem que ia fazer Blumenau e tal e... E meu nome tava rodando aqui ainda em Blumenau, que eu tinha ido pro pretinho. E aí convidado pra abrir o show, né? E eu quis vir e tal. E aí o Bacana me apresentou, né? Tinha um morgado, a gente fez também um morgado. Daí depois teve. Depois do Duda teve um morgado. Mas assim, tu começou a fazer isso... E depois que tu entrou... É engraçado, porque tu tentou primeiro o YouTube. Tu tentou o meio de... Aí tu foi pro stand-up, aí tu voltou pro YouTube. Eu nunca parei o YouTube. Mas é, ok. Com a regularidade que tu tá agora... Não, não. Com a frequência, foi o ano passado que eu comecei no YouTube. Com a frequência. Eu digo assim, é a parada do hobby, assim. Que eu não levei o YouTube também, eu tava levando no hobby. Tipo, ah, se tiver vídeo eu posto. E aí quando eu virei essa chave de tipo, não. Não é isso, cara. Tipo, é... Eu preciso mostrar meu trabalho. E não adianta. Não adianta eu ser amigo de comediante com milhões de seguidores. Ninguém quer ver meu trabalho. Eles só querem ver o trabalho dele. Tipo assim, não importa o quantos stories o cara passa falando de mim. Não. Tem que ser o meu conteúdo, tá ligado? Tem que criar um negócio que eu... E nem dá pra culpar os caras por isso? Não, né? Não, acho que não. Os caras... Eu acho que assim, ninguém tem também a batalha que é fazer isso, né? Sim. A batalha que é assim, a galera acha que esse negócio dá grana do nada. E assim, pô, tem muito comediante que, cara, vem... Eu acho que tu também vem do mundo... Cara, é uma vida simples. Sim. Ou seja, o cara tá correndo atrás do dele, o cara tá todo dia tentando, sei lá, fazer um show, acertar alguma coisa que não é tão simples assim. Cara, e é uma doideira porque... Eu acho que a época que tu começou, ninguém pensava... Ninguém tinha essa ideia também de que tu, tipo, ia ter que postar vídeo. Não tinha essa... Não. Era de fazer show. Era de fazer show. Era de fazer show. Era de fazer show. Então, aqui já depois virou uma chave que tu tinha que postar o vídeo pra ter um público natural, assim. Claro, foi uma adaptação da rede social. Porque lá nos Estados Unidos, tipo, eles têm um podcast há muito tempo, o stand-up é bem antigo e aí, se o teu podcast vinga, tu cria um público que leva pro teatro também, pra casa de show. Agora aqui, a galera foi pra vídeo, assim, né? Quem tinha vídeo, postava um vídeo com frequência e conseguia uma visualização, levava esse público pra teatro, pra bar. E aí, aí que pega, tipo, além de tu tá escrevendo, tal, pro palco, que não é fácil, porque se tu fica ali no mesmo texto, tu sabe como é, tipo, né? Tu pega uma casa que tu se apresenta todo mês ou toda semana, a galera acaba repetindo o público e eles querem ver coisa nova. E aí, tu tem que ficar se batendo com isso, criar o texto. E aí, ainda mais criar vídeo, tipo, se tu aproveita essa noite pra gravar e posta esse vídeo, esse texto, já foi embora. Tu vai ter que criar outro texto. E aí, o trabalho, tipo, triplicou, tá ligado? Eu levei a liga, tipo, que eu falei assim, cara, eu não vou postar vídeo stand-up. Ok. Eu vou tentar, o que era muito arriscado, converter esse público do meu vídeo pro show. E chegar no show, eles não vão ver nada do vídeo. Uma coisa ou outra. Nos Estados Unidos, eu acho que é muito comum, né? É, então... Lá, tu nem grava, tu não pode nem gravar dentro do, do, do... É que aqui popularizou de postar vídeo stand-up, né? E aí, tu fica alimentando, só que daí, tipo, quebra, né? Assim, no sentido de, tu tem que ficar criando muito. Não acha errado, cada um faz. E quem consegue, ótimo. Só que, eu consegui fazer com que a galera dos vídeos fossem no teatro, começaram aí, né? Daí começou essa pandemia a cair. Mas, enfim. E aí, essa galera, tipo... Mas é louco o negócio da pandemia, porque tu criou dois canais. Dois meios só. Sim. E um conectado com o outro. Aham. Muita gente poderia ter simplesmente o teatro e não tinha tanta força na internet. Pra essas pessoas é a mesma coisa que tu ter, sei lá, uma balada hoje em dia. A pandemia bateu com uma força, porque essa pessoa não conseguiu se adaptar. Tu já não, tu já tinha dois canais, assim, pra te sustentar, digamos. Ah, sim. É que o show eu já vinha fazendo antes, né? Então, tipo, era uma extensão que eu já, tipo, já tava certo ali. Tava certinho, tipo, o que viesse do vídeo ia chegar no meu show e ia ter um show. Então, isso foi bem legal, assim. Então, os vídeos eu só continuei com os vídeos. Eu tava postando durante, antes da pandemia também, pra fazer o show, né? Pra vender o show. E aí, só continuei. E uma vez ou outra ali. Antes da pandemia, eu lembro, tu tava fazendo show atrás de show, né? E solo, né? Solo. É, eu estrei meu solo em novembro. Que foi esse de Itajaí, com 90 pessoas. E aí, eu fiz dezembro, janeiro. Daí, não parou, né? Foi aí que eu fiz pra 800 pessoas aqui em Blumenau. Caralho, 800 pessoas. É, aí foi, aí bateu, assim, tipo, tá dando, deu certo. Tá dando certo. E solo, né? E solo, é. Saí do open mic, que era abrir. Aham. Os caras, assim, porque tem muita gente que é gente boa e tem muito pau no cu também. Eu lembro quando a gente ia fazer open mic, tinha muita gente babaca. Tem, tem. Não tinha, os caras, assim, achavam que era uma realeza. Tu tava ali implorando perdão pra fazer três minutos e tal, fazer cinco, cara. E hoje não, hoje tu tá lá enchendo e... O não depender é que é uma vitória. O tipo, tu só depende do teu público. Mas, assim, isso é uma outra coisa. Eu não sei como é a tua visão quanto a isso, mas tu conhece muita gente do meio do YouTube e do meio do stand-up. Que, já na nossa época, já eram pessoas, assim, uma moral no stand-up. Uma moral no humor. E, cara, tu passou essa galera. Sim. Teve algum momento que tu percebeu alguma coisa que essa galera não, eu acho. Que tu percebeu que, tipo, não, meu foco é aqui esse público, eu vou fazer isso e a outra galera não. Ah, com certeza. Não teve uma virada? Teve, teve, teve. É que o... Cara, é o que eu digo. Eu não quis focar nos vídeos de stand-up, né? Sim. Eu, tipo, eu parei, eu até contei essa história num vídeo que eu fiz, que eu fui pra Porto Alegre, conversei com o Jules Boa, comediante lá, amigo meu. E aí a gente trocou uma ideia onde eu entendi que, tipo, cara, eu tinha que falar de mim, assim, tipo, da região, tal, que eu não tava explorando e ninguém tava explorando. Tipo, era uma... Uma mina de ouro, tá ligado? Que não tinha ninguém ali batendo ali, ninguém trabalhando ali. E não tinha ninguém representando. Tipo, aqui a gente tem a Adete Peixeira, o Rize, que é um ótimo comediante, mas, tipo, ele meio que deu uma parada também. E eu pensei... E ele representa uma outra galera. Ele foi pra outro nicho, assim. E eu pensei, cara, eu tenho um tio que fala desse jeito. Eu tenho um primo que fala desse jeito. Eu vou nessa. Vou tentar. O meu objetivo era 15 vídeos. 15 vídeos, um por semana. Se der alguma coisa, deu. Se não der, eu tentei, bicho. É isso aí, tipo... Mas pela primeira vez na vida, eu vou tentar ter uma frequência e vou trabalhar no YouTube. Vou trabalhar com os vídeos. Mas tu entendeu o teu público? Eu acho que isso foi um negócio. Eu vou falar pra essa galera. Eu quero... Eu mirei nessa galera. Tipo, não foi um negócio na loucura. Ah, vou fazer isso aqui. E depois eu descobri a galera. Não, não, não. É isso aqui. É isso aqui. Desde o começo. Tanto é que desde o começo dos vídeos agora não mudou mais, tá ligado? E aí... E aí foi que deu certo, assim. Eu mirei naquilo ali. Eu sabia que era o nicho. E aí não foi nem 15 vídeos. No segundo vídeo estourou, assim. Aí estourou pra mim, né? Na época... Sim. Há um ano atrás, a gente tá falando. Cara, como é que é ver... Eu sei... Eu vejo minhas mídias. E nada. Não dá uma repercussão. Mas eu queria saber como é que... Tipo, eu queria ter essa sensação de... Cara, eu não sei até que ponto ela é boa. Depende do que tu tá procurando. Ninguém quer ser também um cara que... Eu tava vendo aquela história da mulher que... Cara, ela foi dormir, tomou uns medicamentos pesados lá e bebeu. E fez um tweet lá. Cara, foi um negócio... Assim, foi racista e tal. Ela, sei lá, falou alguma bobiça lá. Cara, a mulher dormiu, acordou, a vida dela acabou. Acabou. Tipo, é um tipo de crescimento de mídia social que eu acho que é... A gente vai entrar nesse assunto. É uma arma. Mas assim, como é que é tu ver essa porra crescendo os números? Assim, falando, cara, que... Cara, é... Views e... Tu já ganhou a placa do YouTube? Não. Pro YouTube ainda falta... É a rede que eu tô mais embaixo, assim, na real. Demora um pouco mais, tá ligado? O engajamento é um pouco menor. Nossa, tem que estourar um vídeo pra... Mas tá indo bem, tá indo bem. Até final do ano eu acho que eu consigo a placa de 100 mil. Só que... O começo, assim, os primeiros vídeos que foram... É que assim, eu postava vídeo e dava 500 views. E aí... E na outra semana eu postava de novo. Não sei o que é 500 views. Ah, mas é assim... Não, que louco. Tá, eu tenho vídeos. Os meus vídeos de 2009 tem 3 mil visualizações. Então... Desde 2009? Tipo assim, não aumentou. Mas assim, 3 mil visualizações em 2009 é porque tinha pouco conteúdo. Se eu tivesse mantido uma regularidade... Lógico, é frequência. É frequência e tu tá batendo no conteúdo. Então, tipo, quando eu postei o primeiro vídeo ali que foi da... Dicionário Itajé e Região. Que deu 70 mil em um dia. Então, tipo, tu sai de 500 pra 70 mil. Eu pensei, cara... É isso. É, eu pensei, vou derrubar o servidor do Instagram. Troquei de carro. O cara, alouquece. Não, o cara... Não dói, não dói, não dói. É, essa parte vai contar porque eu vou mijar daqui a pouco. Justo. Não, mas é... Então, aí foi... Tipo, eu pensei, meu Deus, cara. É muito louco. Quase do tanto de notificação. Tu pensa, não, vou responder todo mundo. Tá lindo. Né? Como é que... Faz isso porque... Qual que é a tua sensação? Exatamente. Quando tu olhava e fala, cara, caralho. É muito boa. É muito boa. 70 mil. É muito boa. É muito boa. E aí... Só que vai acostumando, cara. Mas deve ter umas etapas. Tipo, porra, que louco. Que animal. Calma lá. O que que eu faço? Como é que eu lido? Como que eu vou manter isso aqui? Será que foi um tiro único? O que que eu preciso fazer pra manter? É, não. Mas aí que pega o negócio dos 15 vídeos, né? Como eu já tava preparado, é que eu escrevo bastante, assim. Então, tipo, foi... Meus vídeos são tudo roteirizados. Claro. Pouquíssima coisa é improviso, assim. Então, tipo, já tinha esse planejamento dos 15 vídeos. Então, eu sabia que na outra semana... Tanto é que eu nem... Não esperei, eu acho que uma semana, cara. Eu postei esse vídeo na terça. Eu acho que na sexta eu já tinha um vídeo novo. O que também foi bom. Mas isso te deu um gás no canal de certo. Porque daí, cara... Tu tá mostrando teu trampo, tá ligado? Eu tava... Eu tava... Quatro anos postando pra ninguém. Pra ninguém não, mas tipo assim... Sim. Pra pouco público. Sim. Tava postando pra poucas pessoas. E aí, do nada, tu vai pra um patamar, tipo... Muita gente tá vendo... Nossa, tu quer criar... Foi aí que eu comecei. Tipo, tava três vídeos por semana. Quatro vídeos por semana. Que eu tava numa loucura, assim. E aí, tipo, eu tava num ritmo... Eu cheguei a ganhar, tipo, quatro mil seguidores num dia no Instagram. Que eu não sabia de onde é que tava vindo. Mas o teu vídeo também foi muito pelo Whats. Eu recebi o teu pelo Whats. E o Whats é... Tu não tem traqueamento do Whats, né? Agora tem. Semana passada eu recebi... É, recebi um relatório do YouTube que eu tô conseguindo ver quem tá vindo no WhatsApp. Mas assim, na época... O meu vídeo... Tipo, eu tava ganhando esses quatro mil seguidores num dia que eu tinha postado o vídeo. Num dia que tu posta o vídeo, né? Vai lá em cima. Só que... O meu vídeo no Instagram, por exemplo, tava com duas mil views. Que era bom na época. Só que... Não tá batendo. Daí que eu pensei... Pô, galera, tá vindo no WhatsApp. Eu pensei... Mas será, cara? Que é tudo no WhatsApp? Não pode ser. Foi... Daí eu percebi quando eu abri o ingresso pro meu show solo. Que, tipo, eu abri... Vendeu uma sessão num dia das 90 pessoas lá. Porra. Tá aí? Tá aí. Daí o meu produtor, o Ulisse lá de Brusca, ele falou... Cara, a galera tá comprando ingressos, tipo... Cinco... Cinco ingressos uma pessoa compra. Seis ingressos. Eu pensei... É grupo de WhatsApp. É grupo de WhatsApp. A galera começou a comprar em grupo, assim. Eu pensei... Mas é isso aí, bicho. Foi pros grupos. E aí... Mas foi meio que proposital, assim. Alguns vídeos foram pra bombar em grupo, né? Mas depois? Não o primeiro? Não, não, não. Quando... O primeiro... Não, não, não. Jogou, descobriu e falou... Tá, beleza. Vou explorar esse canal. Eu sabia só o nicho. Eu sabia só o nicho. Mas daí eu pensei... Cara... Esse vídeo viralizou no grupo de futebol. Por que que viralizou? É tudo uma... É tipo... É um estudo, cara. Tipo, não é por acaso, tá ligado? Cara... É... É... É massa isso. Eu fico feliz. Porque eu falo isso muito. A galera não se liga. Tipo, independente do que é. Aham. É dado. Tu tem que analisar a informação. As informações são tão... Cara, joga tudo na mesa. Analisa que nem um cientista essa porra, cara. Olha os dados e, cara... Tu vai ter uma... Eles dizem muito. Sim. E foi isso que tu fez. E a rede social, ela te dá certinho. Tirando o WhatsApp... Não, mas também dá. Porque, querendo ou não... É... Quando tu... Quando eu comecei a ter o feedback do show... Tipo, a galera fala... Ô, recebi no grupo. Recebi no grupo. Daí tu vai assim... Não, né? Tipo, ah... Isso aí, então... Tá bombando muito no grupo esse vídeo e tal. O negócio é tu não descartar essa informação. Tipo, tu guarda e vê o... O que tu pode fazer com ela, né? E aí eu tava armazenando essas informações e... Tipo, tentando dar tiro certo em outro vídeo, assim. Se isso aqui bombou no grupo e tal, eu vou tentar levar pro grupo... Sabe? Pra viralizar em mais grupo de WhatsApp, assim. E é isso, cara. Não dá pra... Não é mágica. Não. E não é sorte... Sabe? Tu tem que trampar com o que tu tem ali. E eu subaproveitar, ó. Acho que tô sabendo ainda. E sempre tem que tá mudando, cara. Tipo, hoje a gente tá gravando... Um ano depois do que aconteceu. Do vídeo viralizar e tal. Eu já tô mudando o formato. Tipo, tá sendo outro formato. Que é uma galera que... Tipo assim, eu não quis me render o TikTok. Eu acho uma bobiça o TikTok. Tá bloqueado. É questão... Nos Estados Unidos já tá bloqueado. Então aqui é o que você tem. Por isso que o Trump vai se eleger. Por isso que o Trump vai se eleger. Fez coisa boa agora. O cara ganha a eleição por bloquear o TikTok. A do TikTok, lógico. Mas aí... Mas é um formato que, tipo, tá dando muito certo. E eu pensei, ah, vou trazer esse formato pro Instagram aqui. Também o... O Kimberg é um maldito que trouxe o Reels lá. Já vai acabar com o TikTok. Falei, não. Isso aqui dá certo, cara. E tô fazendo esse estilo. E é o que tá bombando agora. Sabe? E tipo assim, tá viralizando bastante, assim, os últimos vídeos que eu postei. Eu falei, é... Eu acho que tu tá bem certo. Eu falei esses dias. Eu acho que até foi pro... Foi pra algumas pessoas. Eu acho que até falei pro Hilário também. A gente tá numa época que as coisas tão mudando tão rápido. Eu digo isso pelo meu negócio. Falo, cara, eu sei que a gente tá numa linha. Mas a gente já tá pensando em outras três que vão ser o futuro. Que essa daqui, uma hora, ela vai deixar de existir. Mas o que eu falei é o seguinte. A gente já tá vivendo isso na nossa geração. Mas os nossos filhos... O emprego que... Quando eles começarem a trabalhar o emprego que eles começarem em 20, 30 anos, quando eles estiverem depois, 20, 30 anos, não vai mais existir o primeiro emprego deles. Tu vai entrar fazendo uma coisa, o que tu fazia já não existe mais. Não é eu mudei de emprego. O que eu comecei fazendo, deixou de ser feito. E hoje isso já vai acontecer. Eu acredito que eu vou ver isso, sei lá, na área de seguros, em outras áreas. É a mesma coisa. Cara, a minha linha de canal que eu faço hoje no YouTube, em algum momento ela vai deixar de existir e tu vai migrar pra outra. Não é nem o se adaptar, é o extinguir a outra, né? Isso, vai extinguir e tu vai ter que se adaptar. Isso. As pessoas vão ter que se adaptar. É um negócio bem complexo. Posso mijar? Cara, vai. Vai. Tu vai cortar de qualquer jeito? Não, vai. Vai lá mijar. Acho que o microfone não vai captar. Não, tá tudo certo. Eu tava mijar pra tu mijar pra mim. Boa. A droga tá gravando no meu celular, eu não faço ideia do que eu consigo. Mas é que é bom. Não, pode, eu deixo. E aí, como é que tá? É? Tá. Não precisa tá muito gelada, né? Não, pode pegar aqui, depois eu pego mais. Patrocínio da Heineken. Bota a música da Champions, hein? Botar um microfone no banheiro. Dá pra continuar a conversa, né? O retorno tá dando chiada, não? Foi mal. É, mas... Entendi. Mas tá legal? Tá curtindo o conteúdo? Tá massa? É que agora... Eu vou mijar também, mas daí eu quero entrar nos assuntos mais loucos depois. Foi mal, cara. É, me xingando. Mas não dá nada. Isso, cara, é muito... Isso dá no... Não, 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 não é uma coisa. O cara, você vê que o cara, posso mijar? Vai, velho. Por isso que é um negócio. Cara, não te foda-se. A gente tá aqui pra gente bater lá. É, então. É que se a pessoa tivesse esse tipo Ah, que merda. O cara foi no banheiro. Foda-se. É, exato. Bota pra frente. Já deu? Caraca, mano. É, conversa é... Eu tava pensando, meu Deus, pra umas duas horas. Né? Vai ter conteúdo, vai ter. Cara, aqui, três banheiros. Eu comecei a perceber isso nas lives que eu tava fazendo. Tipo, Neio, vai ser difícil, cara. Fazer uma horinha ali. Tá muito rápido assim, tá ligado? Mas é... Tipo, é porque quando o papo flui também, vai, tá ligado? É da hora essa luz, né? Eu comprei, é, bem nessa aí mesmo. É igual a tua luz e a minha, Rodrigo. Igualzinho, eu paguei 150. O que é? Tá dizendo, né? Não é igual. Igual? Igualzinho. Ah, ela não tem todos os controles, não. Eu não... Não, menta. Eu não comprei tripé, porque eu já tinha. É, mas ela tem esse controle das luzes amarelas, a branca, ela fica de 85 centímetros e tal. Não, porque o tripé eu já tinha. Ah, mas tu não deve ter essa qualidade que a câmera fica escorregando e a gente tem que ficar toda hora arrumando. É igual... Duvido que tenha isso. Ah, não, isso. Essa qualidade não tem. O diferencial, esse diferencial... O que eu quero te perguntar é que eu tenho curiosidade. Porque agora tu chegou numa fase que entra no que a gente tava falando antes e a complexidade desse mundo, desses imbecis que a gente sabe que existem. Ah. O quão difícil tá fazer humor? Cara, assim, é... Tu não pegou uma onda ainda, mas tu talvez esteja começando a sentir... É que eu não procuro essa onda. Ok. Mas assim... Eu tô... Tipo assim... Como assim não procura? É que eu faço de tudo pra não me envolver em polêmica, por exemplo. Que é uma parada que até os comediantes, eles procuram pra... Procuram? Eu acho que eles fugiam também. Ah, cara, eu acho que procura pra... Tipo assim, quem quer mais visualizações e tal, os caras meio que procuram. Sabe? A polêmica é um negócio que pode te colocar lá em cima. Pode ser um tiro no... É bem arriscado, na real. Muito. É bem arriscado. Só que eu acho que tinha gente que procurava, assim. Até procura hoje. É. É bom de ser falado, às vezes, pro ego, dependendo do comediante. Sim. Tem comediante, é todo mundo, eu acho. É, mas... Ter o teu nome em alta ali. Então, eu acho que existe... Primeiro que é o que a gente falou, a mídia social é muito nova ainda. E as pessoas estão descobrindo que elas querem falar pras suas bolhas. E tem gente que não se importa com o princípio. Eu acredito nisso. Acho que tem gente que vai fazer o seguinte. Eu... Eu quero falar algo polêmico. Às vezes, não é o que ela acredita. Mas ela fala porque tem pessoas que vão escolher, vão ouvir. Automaticamente, eu atinjo um nicho. Às vezes, o que tu fez. Só que tu fez de uma forma que tu acredita, do teu humor. Tem gente que vai falar assim, não, peraí. Deixa eu... Mas, por exemplo, assim, essa semana teve um negócio... Vou falar um negócio factual, mas é do estupro da menina de 10 anos, do aborto. Eu não vi todo... Eu não... Cara, louco com essas coisas. É, enfim. Mas assim, sim. Eu não vi as notícias ainda, mas... Sabe do que aconteceu, né? Sim, por cima. Então... E aí teve... Comediante que, tipo... Que fez assunto porque tava em alta, tá ligado? Falou desse assunto porque tava em alta. E assim... Só que falou de uma maneira... Que ele não pensou pra fazer piada e tal. Entendi. Ele fez pra ganhar... Porque... As tags ali... Do assunto em alta... Manda bastante, assim... Por mais que... O timing, ele... Não manda muito só no palco. Manda muito nos vídeos também. Já reparei isso. Por exemplo, o vídeo do Ozônio ali de Itajaí do prefeito. Cara, eu acordei com a notícia. Tipo, eu não perdi tempo, assim. Mas eu fui, escrevi certinho e tal. Que eu achava que eu podia brincar com aquilo ali. E já lancei. Porque, tipo... E eu lancei 11 da manhã. Porque eu acordei com a notícia. Se eu lanço às 6 da tarde, o meu vídeo... Ia ter menos relevância. Tipo, é dado. Mas eu não... Então, eu não acho errado... Tu aproveitar... Não, não é errado. Tu tá fazendo stand-up, por exemplo. Tu aproveitou o tema. Mas depende do como tu... Agora, mais uma crítica minha. Por que que eu... Isso é um dos princípios que a gente tá fazendo isso aqui. Dependendo do que tu vê da notícia que é o momento... Todo mundo faz isso. Não é tu. Não é o outro comediante. É todas as mídias que a gente conhece. Elas vão fazer isso. Elas vão pegar o assunto. Vem da imprensa. Só que assim... Eu não consigo hoje tomar uma decisão clara ou ter um discernimento. Uma coisa é o humor. O humor é a pessoa tá fazendo uma piada. É o humor. Eu tô usando aquilo pra me entreter. Agora, se eu tô falando de notícia a notícia... É, então. Mas a galera não sabe se para isso. Eu vejo dois extremos. Eu não consigo tirar. Cara, isso é bem real. Assim, ó... Eu não tenho fonte hoje de informação que eu consiga tirar uma conclusão clara das coisas. Se eu for ver a notícia, sei lá, da empresa X... Cara, é um título que o título já vai me dar... Já é tendencioso pra alguma coisa política, praticamente. Já tem uma ideologia. Por quê? Porque são temas... Cara, o tema aborto... Cara, é um tema extremamente complexo. Que vira uma briga política. As pessoas não conseguem falar... Cara, vamos entender um pouquinho. Vamos tentar conversar sobre os pontos e tentar racionalizar. Não, é automaticamente que tu aciona uma guerra. Tu já tem uma opinião, né? É, tu pega algumas pessoas que já tem a opinião delas na notícia. Então, a notícia é tendenciosa e eu falo... Cara, eu não tenho um meio que eu posso pegar uma pessoa e falar... Cara, vamos pegar um médico. Vamos pegar alguém e falar... Pô, psicólogo. Vamos conversar sobre isso. Deixa eu entender um pouquinho melhor. É algo tão complexo que em três horas de conversa é capaz de eu não ter uma conclusão sobre isso. E a galera, que é o que a gente falou, o número que a gente chegou de 600 milhões de imbecis... Ele vai ver uma notícia do qual... Qual que é o primeiro filtro na minha cabeça dessa pessoa? É o seguinte. Primeiro é a ideologia política. Ela vai ver aquela notícia baseado se ela pensa do lado direito ou do lado esquerdo. Aí é o que ela vai querer ver. A gente não pega a razão. A gente não pega assim. Vamos botar os dados e falar... E por mais que, sei lá, cara, a gente pode pensar diferente, não tem problema. Sim. A gente quer a mesma coisa. A gente quer a mesma coisa. A nossa divergência entre o caminho que cada um imagina que vai chegar no mesmo lugar. Mas hoje, esse é um dos princípios do podcast. Mas esse do... Voltando nesse vídeo do Ozone, por exemplo, aconteceu um exemplo na prática, assim, que... Eu postei o vídeo e como o vídeo alcançou bastante gente, aí veio uma galera me xingar. Tipo, não uma galera. Nem vou dizer uma galera porque eu não vou dar moral pra... Sim. Porque é... Exato. É a minoria, mas que tu acaba focando nisso. É a minoria barulhenta. É, é a barulhenta. Que, tipo, veio falar... Pô, tu devia ter parado pra estudar. Porque, tipo, eu queria que tu desse risada, bicho. Se tu não deu risada, só sai do meu vídeo. Exato. Só sai do meu vídeo. Eu não consegui te fazer rir. Sai daqui. Eu não tenho que estudar. Eu não sou médico. Exato. Sabe? O meu objetivo é fazer a pessoa rir. Consegui. E deu muito certo. Se tu não riu, só sai. Deixa o teu dislike. Já não vem mexer o saco. É a melhor liberdade de... É, eu não tenho que fazer uma faculdade pra fazer um vídeo de humor, cara. Mas, de novo, as pessoas não entendem esse tipo de coisa. Uma coisa é o prefeito, que diz que é médico, falar sobre aquilo. Ele deu uma opinião. E ele é um prefeito. E ele tá passando uma informação. Agora, eu só tenho que dar risada à cara dele, cara. Sim. Exato. Sabe? A pessoa pode pegar e falar, cara, gente, pessoal. Vocês acharam engraçado o tema, querem entender mais. Vai em tal lugar. Isso. Acha um lugar que tem informação que esteja lá pra falar o seguinte. Eu quero mastigar a informação pra vocês. Eu não tô aqui pra fazer humor. Pronto? É. E teve... Não dá pra generalizar, porque teve gente que falou, ó... Dei muita risada com o teu vídeo. Ok. Começa assim, né? A gente começa assim depois de dar uma pedrada. Mas... Eles vêm, ah, dei muita risada com o teu vídeo. O ozônio, ele é usado pra... Me explicou. O que eu acho... Meu, super válido. Super... Troco ideia, porque é isso, cara. Porque a gente tá nesse negócio de tipo... Até teve outro vídeo que aconteceu isso. E tipo assim... Ah... Que foi o vídeo da... Da China lá. Que eu falei. O frango da China e tal. Que também foi outro que deu certo. E quando dá certo, vem gente de... Né? Que não me acompanha, assim. Vem gente de fora. E aí... Me chamaram de racista por causa desse vídeo. Porque eu fui racista com o chinês e tal. E aí... Foi um comentário. Daí eu pensei... Ah, tá bom. Não sei lá. Daí foi... Mas olha que louco. Esse comentário... Te incomodou. Tu viu. Isso é uma bosta. E é o que dá visibilidade a isso. Isso é uma bosta, é. Mas... Tinha 587 comentários. Esse é o que te pega. Esse é o que me pegou. Porque... Não é nem porque me chamou de bosta. Porque as pessoas me chamam de racista. Aí tu tem que dar uma atenção. Acho que quando a pessoa te chama de racista... É a imbecilidade. Sim. É a imbecilidade daquelas pessoas que não interessa. Não deve ter visto o teu vídeo inteiro. É, não sei, cara. O que passou. Mas aí vieram e tava falando. Veio um. Daí veio dois. Daí foi assim, pô. Opa. Talvez. Ou mandaram no mesmo grupo de WhatsApp. Tipo, pediu pra... E aí veio três. E aí veio quatro. Daí a pessoa comentou assim, ah... Eu sempre assisti teus vídeos. Gosto muito do teu trabalho. Mas tu errou nisso aqui. Nisso aqui. Nisso aqui. Ok. Me deu os pontos. Não, mas depende. Não, mas tipo, me deu uns pontos. Então assim, legal. Eu pensei, vou trocar uma ideia. Mas eu quero te explicar que eu não tô aqui pra... Não. Daí eu mandei mensagem. Tipo assim, eu pensei, tá. Já que me acompanhava, é válido eu entender. Eu quero entender. Mas o que me pegou foi que ela botou assim. É, vou te deixar... Vou deixar de te seguir. Porque tu fez... E isso eu acho muito errado, cara. Isso porque assim... Bicho, não me cancela. Me explica o que tu... Sim, mas essa pessoa tu... Talvez ela ainda vale a pena tu converter esse tipo de pessoa. Mas eu troquei. Ela te deu o trabalho de te dar um tipo de informação. Ela não foi classificada como os imbecis. Mas ela comentou de um jeito que eu já queria falar, tipo, pras pessoas. Que é tipo assim, cara, não cancela o cara. Explica o que ele tá fazendo de errado e tenta, tipo, ensinar ele de alguma forma. Porque, cara, tá bom, vai que eu fui racista. Mas, tipo, coloca isso na minha cabeça. Tipo, eu vou estudar sobre e vou tentar melhorar. Agora, tu só me dando as costas e me ignorando, eu não vou aprender nada com isso, sabe? Tipo, deixando de me seguir. A minha vida não vai acabar porque tu deixou de me seguir. Não, não vai acabar. Vocês têm que parar. Tipo, a galera tem que parar com isso, sabe? E eles querem avisar ainda. Tipo, ah, vou deixar de te seguir, tá? Tipo, tchau, cara. Sabe? Tipo assim, tu tem que me ensinar e me explicar do porquê que tu tá parando de me seguir. Aí que eu mandei mensagem e a pessoa falou, ó, foi por causa disso e tal. E, tipo, tava totalmente fora do que eu pensava que pudesse ser, sabe? Tipo, a gente falou assim, ah, a China não come só cachorro e não sei o quê e as coisas que tu falou. A parte que tu comentou dos produtos da China eu achei bem engraçado. E eu já tava achando que eles estavam me chamando de racista porque eu, tipo, eu falei de alguma forma que o produto da China não presta nada. Aí, tipo, nem é racismo, nem é racismo, começa por aí, mas tudo bem a crítica. Tipo, ah, não, cara, eu tenho um iPhone, eu sei que vem da China, tá ligado? Sabe? Tipo assim, não faz sentido. Mas aí veio falar das comidas, daí eu comento e ele falou, cara, me desculpa, mas, tipo, pra mim não faz sentido. Porque eu ia criar um vídeo falando das coisas que a gente come aqui que é muito estranho também, tipo, tatu. Mas, assim, cada... Eu não concordo com tu ter que pedir desculpa por isso. Não, mas eu, tipo, pedi desculpa no sentido de, tipo, assim... Eu não vou mudar. Só tô dizendo, desculpa se eu te ofendi, mas sinto muito. Eu não tô errado em dizer o que eu quero. Sabe? Só que, assim, e aí, no fim, a pessoa falou, não, beleza, tal. Entendeu. Só que se tu só jogar um comentário de, tipo, assim, ah, tu foi, tu fez tal coisa e tchau. Não me ajudei nada, cara. É que o cancelamento... Cara, o cancelamento é outra coisa. Eu acho que as pessoas não entendem, de novo, mas as mídias sociais, elas deram poder pras pessoas que não... De uma forma que a gente não aprendeu a lidar com isso ainda. Mas, assim, ó, tu oprimir a liberdade de expressão das pessoas, a ideia das pessoas, pra mim, piora. Eu acho que é muito pior tu pegar uma pessoa e querer, assim, ó, tu transforma, talvez, em vez de tu educar um cara, vamos dizer que ele seja homofóbico. Cara, é mais fácil tu chegar pra essa pessoa e tentar conversar com ela e tentar mostrar o lado, porque tu tentar bloquear e tentar oprimir e falar, cara, se tu não vou acabar com a tua libra. Primeiro que uma coisa, tu não vai acabar. Essa pessoa, ela vai ficar com mais raiva e ela não vai deixar de existir, ela vai criar um grupo que ninguém vai saber sobre, vai ser um grupo oculto. Cara, o que eu tenho reparado é que quando eles tentam cancelar a pessoa, o nome da pessoa fica muito relevante e ela ganha mais seguidor do que perde. Porque ela acaba, muita gente se identifica com o que ela tá falando, que pode ser errado e aumenta o ciclo, sabe? E, tipo, é totalmente errado isso, cara. Mas, assim, ó, tu exclui também a curva de aprendizado. O que me dá raiva disso, primeiro, cancelamento, eu acho ridículo. O segundo, assim, tu não pode aprender. O que eu digo é assim, a gente tá fazendo podcast aqui. Por que eu não tô querendo falar pra uma bolha? A gente tá aqui conversando. Porque foda-se. Se alguém tentar, vai tentar me cancelar, cara, o objetivo é a gente trocar o nosso papo aqui e ótimo. Sim. Então, se a pessoa tentar me cancelar, fala, cara, primeiro, foda-se. E, segundo, eu vou tentar aprender, ver se eu fiz algo errado. Beleza, se eu não fiz, cara, azar. Sim. Eu não tenho obrigação de agradar uma pessoa, de ter medo. Que é o que eu acho também, assim, quem lida, quem é público hoje, principalmente ator, essas coisas, cara, vivem disso. Então, eles não podem falar e não podem dar opinião pra nada, porque senão vão ser cancelados. Mas o cancelamento em si, cara, essas pessoas, além de elas serem minorias, que fazem isso, elas querem tentar te expor ou te cancelar, mas sim, é uma hipocrisia tão grande, eu acho. Porque hoje em dia, cara, se tu for querer, por exemplo, se tu falou alguma besteira, as pessoas te cancelam e elas querem te ver morrer. É, é um ódio, né? Por quê? Porque a internet fez com que isso a pessoa... Ela nunca vai falar isso no teu olho. Não. Ela vai falar assim, olha aí, Dineu. Não. E eu tenho certeza, cara, é impossível uma pessoa calcar. Se essa pessoa falar assim, hoje eu tenho uma opinião formada e ninguém muda. Essa pessoa é um imbecil. Tá no grupo dos 600 milhões do mundo lá. Porque não tem como. Cara, a nossa opinião pode, nessa conversa, mudar várias vezes sobre diversos assuntos. Então, assim, a pessoa pega isso e fala, Dineu, tu falou uma merda, eu quero que tu morra, tu não pode aprender, tu não evolui se tu precisar mudar de opinião. Tipo, tu não vai falar assim, cara, Dineu, tu falou besteira, olha, desculpa, pô, que massa, vou te seguir agora. Não. Morre e esquece. Tu não tem como nascer de novo que eu vou te matar. Tipo, cara, a pessoa, automaticamente, ela se contradiz em diversos pontos sobre o que ela acredita, entende? Sim. No fim, não diz nada. Tu não aprende, não agrega nada com a opinião dela, o comentário, só te deixa com raiva. Essa é a minha opinião sobre a política que a gente vive atualmente. Hoje a gente tem dois extremos barulhentos por isso, porque ninguém conseguiu chegar no meio e bater um papo. É só barulho. É uma galera querendo dizer, impor as regras e falar, não, tu tem que ser assim, tu tem que ser assim, porque não sei o que, porque não pode, vou te cancelar. Essa, sabe, tu cria uma forma, ao invés de trazer a pessoa pro meio, tu faz ela ir lá pro outro extremo, fala assim, não, quer saber, então vai tomar no teu cunho, então agora eu te odeio. E pronto, tu criou um ódio e não tem mais ninguém no centro pra conversar, cara. E ninguém faz nada. Sim. Ou seja, o número de imbecis aumentou. A gente chegou à conclusão que 600 milhões é pouco. Dobrou, dobrou. Cara, exatamente isso, exatamente. E cansa, tá, tipo, tu vê que tá aumentando, né. Tipo, eu tava vendo lá, a gente fala muito sobre o podcast lá do Joe Rogan, que ele fala, já falou dessa cultura, que lá já começou, né, há um tempo, assim. Sim. E aqui, meio, é uma parada de modinha também, cara, eu acho. O brasileiro tem muito esse negócio de modinha, assim. É igual o ciclista agora na quarentena, tipo, tem muito ciclista. E a gente vai comprar muita bicicleta barato quando acabar essa quarentena, tá ligado? Talvez ou venda. Eu acredito. Então, a gente vai, é assim, é ir na onda, sabe? Ah, estão falando, estão cancelando a... O Whindersson, porque separou. Tipo, ah, o Whindersson não pode separar, porque ele falou que o casamento dele é do sonho e tal, não sei o que. E eu tenho que falar sobre isso também, eu tenho que apoiar essa causa, tipo, cara. E aí, quando surge um negócio sério que tem que cancelar uma pessoa, que tu precisa, é, nem cancelar, nem é cancelar. É, eu acho que eu não usaria a palavra cancelar. Mas, tipo assim, tu tem que falar sobre aquilo, tu tem que... Porque daí a gente tá, a gente tem que entender aonde que a gente tá querendo, não é o cancelar. É que daí eu acho que a gente concorda que é um momento que é um crime, talvez. Isso, é. É uma coisa, as pessoas não entendem a diferença de crime e liberdade de expressão. É, sei lá, cara. Mas é, é tipo, qualquer coisa tá sendo... Eu tenho um caso que aconteceu, assim, eu falei, cara, então, sempre tem gente que é babaca, sempre vai existir. Ah, mas isso é... Isso é normal. Sempre, né? E eu conversei esse tempo com o pessoal e eles falaram, cara, aquela pessoa foi uma babaca e, porra, eu preciso, porra, tem que prejudicar ela ou tem que tentar fazer alguma coisa. E, cara, toda pessoa tem o direito de ser babaca. Sim. Tipo, tu tem o direito de não gostar dela. Ela foi racista contigo, ela te fez alguma coisa? Ela te agrediu, fez, cometeu algum crime? Não. Então, cara, simplesmente... Ser babaca é... Ser babaca é assim, é... Tem uma coisa que o Jordan Peterson fala que eu acho que é muito louco. Cara, quando tu tira isso, essa liberdade de expressão, que é o que as pessoas tentam fazer com o cancelamento, tu impede as pessoas de evoluírem, porque em busca de eu conseguir a verdade ou fazer alguma coisa, eu preciso arriscar ser ofensivo. Eu preciso buscar a verdade. A gente precisa, sabe, tentar ser um pouco... Não digo agressivo, mas a divergência de opinião faz a gente evoluir. Sim. Se eu falar isso, cara, tu não pode falar esse tipo de coisa. Como é que a gente vai buscar a verdade? Simplesmente escondendo as coisas? Tipo, falando, não, tu não pode mais falar isso. Tu é obrigado a... Porra. A verdade, tipo, faz tu crescer muito, assim, evoluir muito, porque tu pode vir falar alguma coisa agora e eu falo, não, Rodrigo, nada a ver, nada a ver, mas isso vai ficar na minha cabeça. Vai, tipo, eu vou pra casa, pode ser que amanhã eu pense igual a ti, assim, porque eu refleti sobre aquilo. Eu posso até ser resistente na hora de eu ter uma opinião formada, mas tipo assim, ao mesmo tempo que tu tá falando, eu tô te ouvindo, então eu tenho a informação aí. Por que não eu não vou pesquisar sobre aquilo e talvez mudar a minha opinião, sabe? Mas agora, não, tipo, eu tenho aqui... Não, cala a boca, que é o que acontece, né? Cala a boca, tu só tá falando, sabe? É isso aí, daí... Vamos lá, a gente falou de 100 pessoas, que a gente acha que numa média de 100, 10 são imbecis. Pensa quantas pessoas tu não conhece que tu vai falar sobre uma celebridade que tu nunca viu na vida. Aconteceu alguma coisa sobre essa pessoa, essa pessoa vai julgar ela, vai te falar assim, esse cara é um merda, o Whindersson, o Whindersson é um merda porque ele fez isso, porque ele fez isso, fez aquilo. Primeiro, qual a relevância disso, mas qual é a fonte de informação que essa pessoa buscou, que já, às vezes, é totalmente parcial, por quê? Porque, de novo, politizou a porra do assunto, porque uma lá, a esposa dele era de taulinha e ele é de outra, pronto, já virou uma briga política, que é o primeiro ponto do filtro das pessoas. Aí tu fala, cara, como é que as pessoas conseguem... Ok, eu acho que é parte de um processo que a gente vai evoluir, vai aprender, mas... Julgar as pessoas ou cancelar as pessoas simplesmente por ver uma notícia. Essa é a merda hoje. Tu recebe uma notícia. É uma frase. Que ela diz utópico, pronto. Aquilo ali virou pra ti uma lei. E as pessoas não falam assim, não, deixa eu tentar sondar um pouco mais e tentar falar, ó, porra, o Irineu, tu postou uma coisa. Ah, quatro, cinco pessoas, filha da puta, o Irineu, merda, eu odeio, racista do caralho. Podre. É. Calma, Claudete. Não é, mas não. Aí, filtrou. Eu digo assim, cara, quanto que foi a última vez que tu viu o Irineu falando sobre ele? Ou sei lá, tu já ouviu o Irineu falando, sei lá? Cara, se a pessoa ouvisse aqui essa nossa conversa por uma hora e meia, ainda assim, ela não consegue tirar... Não, não tem como, cara. Mas ela consegue ter uma noção de quem tu é. É. É difícil falar assim, eu digo o exemplo do Joe Rogan, é isso pra mim, alguém fala alguma coisa sobre o Joe Rogan e fala, cara, você já viu esse cara no Joe Rogan? Não, eu falei, vai lá e olha, duas horas e meia do cara falando. Não tem como duas horas e meia tu não ter pelo menos uma noção do que é tu ver uma notícia que pra mim é tendenciosa. Sim. Vai ter uma, vai ter um viés ideológico. É, e hoje, tipo, a galera muito quer, tipo, quer se aproveitar do conteúdo do outro, tipo, tu quer meter essa parada de fake news aí e tudo, tu pega um trechinho de uma... Às vezes o cara nem falou uma merda, mas, tipo, totalmente fora do contexto e aí tu acaba com a vida do cara, bicho. Tu acaba com a vida do cara. Por isso que é muito perigoso. É muito perigoso. Cara. É. Então, assim, eu até brinco, né? Esse dia eu tava falando com a minha mulher que, tipo, assim, eu sempre quis ter seguidor, cara. Hoje eu tenho medo de ter seguidor, bicho. Não, tipo, porque tu cai numa nóia e, tipo, assim, é muito bom, mas é difícil, cara. Eu acredito. É difícil. É. É que, assim, tu tá falando, de novo, é difícil, mas tu acha que tem uma linha muito livre do que tu fala e do teu público. É, não, eu trabalho. Tu fala alguma coisa e essa galera vem com uma onda pra cima. Sim. É que, como eu te falei, tipo, o que eu crio já é, já vai contra isso, assim, de, tipo, eu não quero me incomodar. Sabe? Tipo, assim, eu deixo no palco, por exemplo. Mas esse que é o problema. Hoje, do jeito que a mídia, do jeito que as coisas vão, pode ser que qualquer piada básica do que tu faz, as pessoas, não, agora tu me ofendeu. E aí que eu te digo, como eu roteirizo, né, tipo, assim, eu, que nem esse próprio vídeo da China, cara, tipo, eu olhei várias vezes, assim, a minha mulher olha, daí, tipo, eu mando pra amigo, e eu, é isso aí, é isso aí. Tipo, assim, eu não, eu não pego, gravo e lanço, gente. Eu olho muito antes, porque, tipo, assim, eu quero, tipo, não é agradar, mas, tipo, se eu quero fazer um bom trabalho, que eu não quero me incomodar, cara. Se fosse eu me incomodar, eu, sei lá, fazer outra coisa, sabe? E aí, eu lanço o vídeo, mas, mesmo assim, acontece, tipo, uma pessoa, tu não vai agradar todo mundo. Não. Agradar, tipo, eu nem procuro mais, tá ligado? Nunca foi o objetivo, assim, porque eu sabia que não tem como, não tem como. Eu acho que, e o meu conteúdo, eu tenho uma sensação, eu nem falei isso, nunca falei isso pra ninguém, nunca falei isso pra ninguém, exclusivo aqui, ó, pro piloto. Mas eu tenho uma sensação que, tipo, assim, ou a pessoa ama ou odeia. Ou ela me ama ou ela odeia. Eu tenho essa sensação porque, tipo, assim, eu já vi, é, um casal no meu show da mulher falar assim, nossa, meu marido não para de ver o teu vídeo, eu vejo no olho dela que ela me odeia. Te odeia. Mas, ok, isso é... Mas, tipo, assim, sabe? São pessoas de gostos, realmente. E aí, um mês depois, ela fala assim, adoro o teu vídeo, porque o cara converteu ela de, tipo, ela lá assistindo e... Mas por quê? Ela teve uma trajetória dele assistindo, me acompanhando. Agora, se ela pega só um vídeo ali que, sabe, eu falei uma coisa que não agrada O problema é ela converter pessoas a te odiarem. Esse é o problema, esse é o risco. Não, não, mas eu digo... É, pode acontecer, pode acontecer. Mas aí demora mais, vai demora mais. Mas, assim, é um exemplo do que tu falou ali, tipo assim, da pessoa pegar um vídeo e ela não gostou daquele vídeo, tipo assim, por exemplo, eu fiz aquele vídeo pro marido dela, sabe? Chegou no marido dela, atingiu ele, ele deu risada e ela odiou. E aí ela me julga por aquilo ali, por tudo, sabe? Não olha nem um vídeo a mais que eu fiz atrás ou pra frente. E é isso que a galera pega, tipo, uma frase, uma coisa e pronto, deu. Ela vai pra... É, o problema hoje é as pessoas... Porque, claro, é grande minoria, mas sempre existe o risco de tu se tornar visível, dessas pessoas te jogarem pra essa multidão que acha que é o politicamente correto e começar a querer te transformar num alvo. Esse é um risco que é risco de todas as pessoas. Eu acho que, assim, de novo, atores pra mim. Ator, cara, dá um momento, os caras, tipo... A galera da Globo não é meio... Eles não falam nada. É, tipo, não... Eles têm que cuidar. Eu, cara, eu vi um negócio do Drone, que eu acho que faz muito sentido, assim. Tu deu a pandemia, os caras ficaram sem trabalho, sumiu da mídia, cara. Sempre vai aparecer um artista falando alguma coisa, ou pauta ativista, ou alguma coisa que dê barulho que seja ideológica pra isso. Porque, ei, sabe? É um desespero de atenção. Ei, gente, eu existo, não esqueçam. Sim. É tipo as blogueiras que estão falindo na pandemia, né? É. Que não tem mais viagem. Não tem... Exato. Mas vai fazer alguma coisa e vai falar, cara, o... Mas o quanto pra essas pessoas também, porque eles dependem de mídia, eles dependem de visualização, mas o quanto não é a cabeça pirada dessas pessoas... Cara, é muito difícil. De elas... Cara, eu preciso... Eu preciso de atenção, eu preciso de gente me bajulando. Às vezes é uma coisa que é complicado. O ego é difícil, assim. Se tu se afunda, mergulha no ego ali das curtidas, porque, tipo... Tem até uma pesquisa sobre isso, de, tipo... Eu acho que eu vi até um documentário no Netflix que o like é meio que o açúcar, tá ligado? A cocaína da pessoa. Sim, eu vi isso. Eu vi isso. Qual que era o do... Era um no... Não era documentário sobre dados? Acho que era. É uma parada assim... Que é um indiano meio louco, magrelo, com óculos. Pronto. Já vou ser cancelado pela comunidade indiana. Não, mas é isso. De, tipo... Te dar uma satisfação e... E eu também tô sujeito a isso, tipo assim... Porque, cara, eu não posto um vídeo pra não ter visualização. O cara sempre quer mais. Tipo, eu não sou escravo do número, sabe? Mas eu trabalho num conteúdo pra que eu atinja um número de pessoas, assim. E quando eu não atinjo esse número, óbvio que eu fico frustrado. Tipo assim, ah... Claro. É um dia de trabalho que tu não conseguiu, cara, render, sabe? Então tu fica nessa... Mas tem gente que vive só pelo like ali e tal. Como, né? O comentário da pessoa bom. E exclui todos os comentários negativos que tem. E aí é uma mentira. Sabe? Eu não consigo ignorar. Não consigo ignorar um... Tipo assim, que a pessoa comentou... Tu conseguiria não ler? Consigo. Aí eu consigo. Eu tô... Tipo assim... É que é um processo, assim, sabe? No começo foi bem difícil que me pegava... É que tem uma parada que me... Quando eu fico nervoso... Não é nem nervoso. Tipo, eu fico muito chateado. Me pega no estômago, tá ligado? E aí acaba com o meu dia, assim. E aí eu vi um comentário que eu achava... Nossa, não tem nada a ver, cara. Tu não entendeu nada do que eu quis falar. E aí eu ficava mal, tipo, a semana inteira, assim. No começo. Pô, mas esse, cara... Esse eu achei que era o que menos ia te incomodar. O pior é quando o cara acerta uma crítica que te acerta, tipo, mesmo. Assim, fala... Não, mas é... Mas é... Porque daí eu resolvo. Eu troco ideia e... Pronto, beleza. Entendi. Agora isso ali não tem o que fazer. Tipo, o cara só tá falando bosta, sabe? Vamos botar na categoria. Olha assim e fala, cara, é os 600 milhões. É. É um doce. É. Mas aí com o tempo eu... Não. Agora, tipo, eu tenho uma técnica. Eu respondo com o emoji do cara dormindo. E aí, tipo, o comentário dele fica irrelevante. E a galera arregaça ele. Os meus seguidores vão lá e, tipo, destrói o cara. Teve até um caso aí que o cara... Tipo, eu tinha feito um vídeo com o Diogo Portugal sobre... Sobre manezinho e tal, de Floripa e tal. E aí ele... A gente falou... Eu fiz uma piada de gaúcho lá. Os gaúchos vêm pra praia de Floripa, não sei o quê. E aí... Meu... E aí deu legal pra caramba, assim. Galera comentando. Os gaúchos... Tem muito gaúcho que me segue. Um gaúcho, assim. Uma galera do Rio Grande do Sul. E aí veio esse cara e mandou uma mensagem enorme, assim. E nem mandou comentário. Ele mandou na DM, assim. É que... Ah, não. Não. Ele mandou comentário primeiro. Primeiro ele mandou comentário. Ele falou assim... Ó, tô avisando a galera de tal... Porra. É. O cara movimentou a comunidade. É, ele mandou... É... Tô avisando a galera aqui de Porto Alegre, não sei o quê. Quando tu chega lá, tu vai levar um pau. Aí eu mandei pra ele. Dia 18 eu tô em Canoas. É do ladinho. Né? Não tem... Daí ele pegou... Daí a galera começou a moer ele. Sou gaúcho, não sei o quê. Gosto do conteúdo do cara que tá falando, não sei o quê. E aí, meu... Começaram a mandar mensagem, mensagem. E o cara veio e falou... Ô, eu tava zoando, cara. Te mando... Tava mesmo? Desculpa. Ok. Entendeu a... É. Daí, beleza. Daí eu comecei a reparar um negócio que acontece muito também. Que hoje eu já tô me ligando, assim. Que é tipo... A galera quer que eu responda. Eu não respondo quem fala... Pô, que vídeo da hora, hein? Eu não respondo mais. Não tem como, cara. Não é porque eu não quero, mas tipo assim... Se eu ficar ali só respondendo tudo... Eu não vou criar mais vídeos, sabe? Então, tipo, eu respondo o que dá e alguns ficam pra... E aí, quando o cara respondendo não sei o quê... Daí eu dei atenção. E aí, o cara reparou isso. E aí, ele só queria comentar o negativo pra eu responder, sabe? Já aconteceu algumas vezes. Eu, tipo... Vou zoar a galera que... Eu zoava a galera que comentava o negativo. E daí eu falava... Ah, tô zoando. Seu teu fã não sei o quê. E aí... E aí, eu comecei a bater na teca. Cara, não faz isso. Cara, mas olha o nível que a pessoa chega pra conseguir a tua atenção. Exatamente. Daí que eu dei a letra de, tipo assim... Falei, não faz isso porque eu vou te bloquear. Porque, tipo, se tu quer chamar atenção, não faz isso. Porque tu vai só querer acabar com o meio-dia e não é coisa que se faz. Aí, tipo... Mas é um... Tu tenta reeducar. Mas como vai chegando uma galera nova... Não tem como ser perfeito. Não, né? A rede social, ela foi feita pra... Não, a rede social é um desafio. Tanto, claro, pras pessoas que usam. Primeiro porque a rede social não tem... Ela deu uma possibilidade das pessoas se expressarem sem consequência. Sim. Não, cara, ninguém na vida real é exatamente igual. A não ser que ela esteja de grupo. É que nem um cara, ele falou, tipo, vou te dar um pau. Não vai. Porque daí depois eu mandei mensagem, ele veio pedir desculpa. Não vai, não vai. E tu nem é do Rio Grande do Sul, tu mora em Gaspar. Nem vou falar que tu é de Groenlândia. Não, mas o cara é de Gaspar, tipo assim... Cara, tu veio morar aqui, tipo, tu tá nas praias aqui. Eu não falei nenhuma mentira. Sabe? Cara, o teu desafio é a tua cabeça. É. Porque assim, não se enfoda-se essas pessoas. É que senão tu pede pra ti mesmo. Eu acho assim, eu analisaria, claro. Tu vai analisar de um dado mais macro. Tu vai ver curtida, like versus dislike. Se tiver muito dislike, beleza. Tu não precisa ver o que cada um escreveu. Mas tu precisa entender, porra, se tiver muito dislike, tu vai olhar lá e vai... Que merda que eu fiz. Alguém vai dar um feedback positivo. Vai dar algo que agregue. Mas pra tua cabeça, tu vai ter que criar um método de lidar com isso pra que isso não torna... Porque olha só, o tempo que a gente fala sobre isso, pensando que cara, é a minoria esmagadora... Sim. Do que realmente é o teu conteúdo e só que... É nosso, é do ser humano valorizar a merda. É de focar o negativo. Valorizar a treta. Eu lembro desse negócio por causa dessa porra do UFC. Eu tava pensando esses dias, eu tava na academia, daí era uma luta lá no UFC. E os caras se cumprimentaram e foram gente boa. Eu falei, porra, que animal. Tipo, os caras não criaram toda uma treta antes de lutar. Sim. Eles já, desde o início, foram gente boa. Não vende. Não vende, é. Não vende. O ser humano quer treta. Por mais que seja fake, tu quer treta. Tu quer criar algum combate. Que é a porra da política hoje. É a porra da mídia social gera isso. O que que tu quer ver? A galera quer ir lá ver a notícia que tem treta. Qual é o rolo? Ah, isso? Beleza, vamos comentar. A galera foca no negativo ali, quer que tudo exploda, tá ligado? É bem isso, é bem isso mesmo. E o cara acaba, se tu não aprende a lidar, tu fica mal, bicho. Tu fica mal. Tu pega a pilha com três comentários, sabe? Aí nada vale a pena do vídeo que tu postou que, tipo, tem 500 de comentário bom. É louco isso, cara. É louco. Mas tu aprende, tu aprende. O cara vai... Tô aprendendo, tô aprendendo. Sim, tu vai aproveitar o como aprender pra isso te deixar de alguma forma positiva. pra tua cabeça, né? Tu como lidar. E aprendeu como ver os comentários. Claro, tu tem que criar um método. Sim. Um método pra que isso não afete a tua cabeça e falar, não, cara, eu tenho uma galera que é massa, eu vou focar nessa galera que curte o meu conteúdo, que me agrega. Esse comentário... É, tipo, às vezes eu tô tentando, agora, recentemente, eu tô tentando, tipo, reverter pra mim, sabe? Pra ficar do meu lado. Daqui a pouco tu não vai ter mais como... Não, não, mas pra render pra mim, não pra pessoa ficar do meu lado. Ah, entendi. Tipo assim, teve o vídeo ali do... Esse vídeo do Ozonio ali, de Itajaí, a mulher me detonou, me chamou de podre lá, Claudete. Tipo assim, e aí eu, tipo, coloquei e tal, o comentário dela... Um beijo pra Claudete. Um beijo pra Claudete. Que eu nem sei quem é. E aí eu postei os comentários dela e a galera caiu em cima e virou, tipo, meio que piada. Calma, Claudete. Aí virou meio que um bordão. Virou meme, calma, Claudete. Postei uma camiseta, que, tipo, é uma montagem, né? Calma, Claudete. Que eu ia lançar a coleção nova da minha loja. E a galera tá pedindo a camiseta. Mas pedindo muito, assim. Calma, Claudete. Então, tipo assim, eu consegui ler aqueles comentários, que pra mim não faziam o menor sentido, eu absorvi aquilo e reverti de uma forma que eu conseguisse ganhar, de alguma forma. Sim. Mas não é sempre, né? É, mas olha como é arriscado o negócio. Ao mesmo tempo que essa pessoa veio te encher o saco e tu respondeu ela, até que ponto a tua galera hoje são pessoas legais, são pessoas boas. Mas o quanto isso não vira uma coisa arriscada, porque daí as pessoas querem te defender, mas elas não tem noção das coisas. É como se fosse o extremo. Fala assim, não, eu vou acabar com essa pessoa e tu fala, gente, calma lá. Ignora a pessoa ou só, beleza. Dá a risada, mas pode ser que vire uma coisa muito complicada pra ti. Mas isso aí, é exatamente isso. Tipo, os comentários que eu não respondo mais a pessoa, porque por causa desse caso... Dá um alvo. Dá um alvo. Por causa desse cara do... Desse caso do gaúcho aí, que eu vi que a galera bateu muito nele, assim, bateu muito. Porque como o comentário fica em relevância, eles ficam procurando o cara, eles vão atrás pra bater. Foda? É foda, cara. E aí, tipo assim, não, não vou fazer mais... Porque eu me sinto mal também. Claro. Porque, cara, é comentário numa rede social. Às vezes o cara falou, tá um pau no cu, né? E ele tá rindo pra mim. Mas ele escreveu isso e eu li assim, tá um pau no cu, né? Sim. É muito diferente, cara. Cara, a internet tirou muito... Por isso que eu também tô tentando, tipo, relevar bastante. Porque às vezes o cara falou, ah, tipo, tu vacilou, mas o cara tá zoando. Mas não tem como tu saber lendo. E aí a galera, tipo, vai na onda e acaba xingando todo mundo. Daí eu não respondo mais quem critica assim, quem me xinga e tal, pra galera não bater. O que que eu fiz? Nesse caso da Claudete aí, eu peguei, postei os comentários dela lá e tal, pra galera interagir. Mas no YouTube que ela comentou, eu ocultei o comentário. Ninguém sabe quem ela é, ninguém consegue responder ela pra galera não atacar. Só sabe que é uma Claudete, sabe? Assim, não teve um contato. Porque um negócio que pode te subir de visualização pode, ao mesmo tempo, ser um negócio que pode te deixar numa situação complicada. Porque tu... A merda da internet é isso também. Ela te dá um poder que... Sim. Cara, as pessoas te seguem e, cara, podem fazer cagada, fazer qualquer merda que tu não tem controle em teu nome. É, a galera é muito engajada, assim, o meu público é muito engajado, sabe? E aí, nessas partes, assim, é melhor não ter o engajamento deles não saber do que tá acontecendo. Cara, mas tu saiu de... Eu acho que... Quantos seguidores tu tinha quando tu começou? Ah, bicho. Claro, quando começou eu tinha zero, né? Sei lá, tu foi o primeiro. Não, não. Mas, ok, vamos lá. Antes desses vídeos com frequência, em agosto do ano passado, eu tinha 12 mil. 12 mil. Porra, eu tenho que te perguntar. Quanto tempo a gente tá? Caramba. É rápido. O Anderson Silva, eu esqueci de perguntar essa porra, velho. Puta, o Anderson Silva é desse negócio muito louco. Cara, meu, o bicho é... Isso aí foi... De novo, olha o que a internet proporciona. Ela tem... Cara, ela tem um viés, ela pode te levar pro céu ou pro inferno, se tu não souber. É um poder difícil de se lidar. Cara... O Anderson Silva, até hoje, assim, eu não... Não acredito. Eu olho todo dia se ele me segue ali. Mas, tipo, é... Cara, é doido, assim, porque... Eu não esperava, assim, pro cara... Que a gente fosse conversar, tá ligado? Que é uma parada, assim... Que louco. Doido, cara. Tipo, eu tava num show em Porto Alegre. Tava voltando de lá. De busão, ano passado. Tipo, recente a postar dos vídeos, assim. E aí, o cara me mandou... Ô, eu mandei... É um amigo dele, né? Um lutador. Ele falou assim, ó... Mandei o... O teu vídeo pro Anderson Silva. E ele repostou no Instagram. Ele falou, ah, zoeira, né? Tava na rodoviária de madrugada. Você vai olhar. Tô na rodoviária. Tava assim, vou fazer o quê? E tava lá, cara. Não era, tipo... Era o áudio do meu vídeo. Era uma animação com o teu áudio, né? Isso, é. Do Floripa Mil Grau. Postou. E aí, ele pegou e repostou. Daí, eu falei, cara... Agora eu vou ver se o meu público é engajado. Mas, tipo, eu tinha, sei lá... 20 mil seguidores. E aí, o... Mas eu acho que a galera teve o mesmo sentimento que eu, assim... Na hora, tipo assim... Tipo, cala a boca que o Anderson Silva. Não. E aí, cara... Rolou muito, assim. Eu posto... Eu tava na... Eu já tava em Floripa. Daí, eu tava na... Tinha parado na rodoviária de Floripa. Aí, eu postei pra galera ir lá comentar no vídeo. Pra ele saber quem era o cara do áudio, né? E aí, eles começaram a comentar e tal. Que era o... Que era o meu arroba. E aí, eu cheguei em casa. Ele me seguiu. Me mandou DM. E curte. O que ele mandou? Cara, ele falou... Ah, muito bom o vídeo. Ah, não sei, cara. Ah, enfim. Tá, ok. Ele mandou outro. Mas aí, tipo, ele mandou... Ah, curte teu vídeo e tal. E aí, eu saí correndo pela casa, bicho. A Marina não ia entender nada, assim. Cara, não faz o menor sentido, bicho. Um vídeo do dia das crianças e tal. E eu não sabia o que responder, sabe? Tipo, eu fiquei assim... Sim. Pensa que, cara, eu não quero parecer um otário. Eu não quero parecer um puxa-saco. O que eu falo pro cara? É, exatamente. Tipo, é muito... Quando eu converso... Tipo, assim... E ele me manda DM, sabe? Porque eu nunca mando DM pra ele. Ele te manda. Eu nunca quero incomodar o cara, sabe? É muito doido isso, cara. Tu fica muito assim. Enquanto eu não tomar uma cerveja com ele, eu não vou... Sim. Sabe? E aí, tipo, esse dia ele mandou também uma DM lá. Ele falou de uma... Ele tinha mandado um áudio... Que o cunhado dele contou uma piada lá. E tentou me imitar. A gente tava jantando. Ah! E aí, eu... Eu mandei um áudio, né? Mas eu tenho que imitar sempre o vídeo. Senão ele não sabe. Senão ele não gosta mais de mim. Tipo, tá? Tu manda um áudio sendo teu... Não, se eu ver, se eu... Aí eu falei... Cara, mas é muito da hora. Mas ele tá mandando nos Estados Unidos, né? Sim. E aí eu... Até vou mandar um moletom pra ele quando abrir lá o... Pra poder mandar tal. Mas dá pra mandar. Tava fechado até pouco tempo. Tava fechado até semana retrasado. Já tá dando, já? Então tem que ver se... Ele mandou o endereço, cara. Pra mandar um moletom pra ele e tal. Você não falou que tinha uma vez uma pessoa na frente da tua casa? Tu vai estar na frente da casa do Anderson Silva. Eu vou ser esse cara. Cara, tem um louco na minha casa. Na frente da minha casa. Cara, é doideira, sim. E é... Mas tipo, essa mensagem aí ele mandou... Acho que faz, sei lá... Um mês já. Tipo, que eu não fico enchendo só o cara. Eu sempre fui o cara... Eu acho que isso é legal. Lógico. Mas ele é um cara gente boa. Eu acho que isso também faz diferença, né? Cara, ele parece ser muito gente boa. É um cara, assim, que... Sei lá, parece... Ele me segue, né? Ah, tá. Isso define se ele é gente boa por isso. Ele é um querido. Ele é um querido. Não, mas é... Foi uma super... Cara, até hoje é difícil, assim. Porque é o Anderson Silva, bicho. Claro. Né? É o Anderson Silva. E eu não seguia ele, bicho. Ele me seguiu e eu não seguia. Diz que tu não segue ainda de volta. Não, eu sigo. Tu tirou um Prince Cream do tipo cegueiro de volta, pelo menos. Ah, eu não lembro. Mas eu não seguia. Pelo menos o Prince do tipo cegueiro de volta. Mas sabe o que é? Tipo, ele não tem muito seguidor, assim. Porque ele é o Anderson Silva. Quantos seguidores ele tem? Ele tem 3 milhões... Não é nada pro Anderson Silva, cara. Eu acho. Pode ser. Porque o cara é mundial. Eu acho que a pessoa pensa, ah, o Anderson Silva. Eu vejo na TV, vejo em todo lugar. Foda-se o Instagram. Mas aí que eu... Ele tipo assim, ah, não, vou seguir o Anderson Silva, cara. Ele me mandou um meme, cara. De um cara carregando um freezer do lado da piscina, assim. É um meme que rodou muito. Tipo, de tiozão, assim. De tiozão. De tiozão. O cara caindo na piscina com o freezer e eu dei muita risada. Eu já tinha visto mais 10 vezes o meme. Mas foi a primeira vez que eu ri. Mandou um áudio rindo. Mandou um áudio. É raro tu ver um áudio que realmente é real. Lógico. Porque a pessoa tem que tá... Entendeu o negócio. Ela tem que tá curtindo muito pra mandar o áudio rindo. Porque é idiota. Não, mas dessa piada aí eu mandei rindo, quer ver. Mas eu ri muito, velho. Meu Deus. Errou. Errou. Essa piada que o cunhado dele contou na mesa de jantar me imitando. Daí ele achou muito errado. Cara, cara. Que animal. Aí isso aí é uma doideira que aconteceu, cara. Né? De uns vídeos, né? E de stand-up que o cara... Não dá pra acreditar ainda, assim. Anderson Silva. Anderson Silva te seguiu e te manda piada de tiozão. Doideira, cara. Esse é o poder da internet, hein? Mas assim, o que eu acho legal disso, além... É o que a gente falou desde o início, né? A internet deu essa possibilidade. Mas assim, ó. Eu não manjo tanto do meio digital, mas eu vejo muito interesse das pessoas. Tipo, uma quer ir buscar, outra por interesse de, sei lá, quantos seguidores ou quanto isso pra conseguir visualização. Ele não tem nada pra, tipo... Ele teria mais a te ajudar. Lógico. E assim, tu vê que o que ele passa... Cara, é simplesmente porque ele gostou. Ele tá feliz de te compartilhar isso, entende? Tipo, e tu vê como a internet... São duas pessoas idolatradas. Mas tu vê, ele gosta do teu conteúdo e ele fica feliz em compartilhar contigo. Às vezes, ele te respeita e te considera muito de uma forma que é recíproca, entende? Acho que, às vezes, com a fama, o conteúdo que tu gera, eu acho que, às vezes, tu não tem noção do quanto tu impacta a vida das pessoas. Não. E, às vezes, pra ele, pode ser a mesma sensação de muita gente. Fala, cara, que massa. O Irineu tá falando comigo. É. Por mais que ele tenha acesso a muita gente. Sim. É louco isso. É doideira, cara. Tipo, eu fiz o... Meu último show foi dia 15 de março, em Pomerode. Aí, tipo, lotou o teatro lá, um teatro maravilhoso, 500 pessoas. Aí, eu peguei e pensei, ah, vou fazer um negócio no final, que vai ser a parada do Anderson Silva lá. Tipo, o cara gritando no ringue lá. Aí, no final do show, postei, tipo, deu cinco minutos e ele repostou no Instagram dele. Tipo, tá eu no Instagram dele, no meu show. Tipo, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Pra olhar o seguidor dele, ele segue, tipo, o Leonardo DiCaprio. Sabe? Segue, tipo, o Jack Chan, ele segue. The Rock. Miri Neu Nicoletti. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Por isso que eu olho todo dia sobre isso. Ah, mas eu acho que isso que é o louco. Ele já era famoso antes das mídias digitais. Assim, claro, as mídias sociais tinham, mas ele... Ele não foi criado com essa ambição, eu acho. Por isso que ele é uma pessoa boa. Tem muita gente que... Eu acho, né? Mas de quem fica famoso com as mídias sociais, talvez ter isso. Cara, o meu negócio é... Eu dou atenção pra quem tem mais, pra me jogar pra cima, pra me fazer crescer. Ele não. Cara, ele surgiu. Ele não precisa disso. Ele não precisa disso. Então, por isso que é natural. Ele, cara... Ele é bem o cara dele estar vendo qualquer merda. Que louco. Vou curtir. Coisa que outras pessoas poderiam dizer. Cara, isso aqui não vai aparecer. Essa pessoa vai ver que eu curti. Eu não vou ficar curtindo bobiça. Entende? Cara, de... A pessoa até gostou, mas tipo, ah, não vou dar esse gostinho pra ela. É, ego. Eu tenho 8 milhões de seguidores, pra que eu vou curtir o cara aqui lá de Santa Catarina? Sabe? Deve ter isso. Tem uma história, eu não lembro de qual é o... O artista. Vou chutar agora o Picasso, mas eu não tenho certeza. Não, era... Salvador Dali. Que... Depois alguém procura, se eu estiver falando merda, mas se eu não me engano, a história era mais ou menos assim. Ele... Toda vez que ele ia num restaurante, ou em algum ambiente que ele ia, ele pegava o cheque e fazia um desenho atrás. Entregava pra pessoa pra pagar a conta. E... O que as pessoas faziam? É... Não descontava o cheque. Botava num quadro e botava na parede. O pessoal é que daí ele começou a fazer tanto isso na região onde ele morava, Cara, era tão comum ter a porra do cheque dele que a galera começou a descontar porque, tipo, todo mundo tinha. Então o cara não tinha dinheiro falido, tipo, quebrou. Porque não tinha mais dinheiro. Então o cara tá dando essa porra pra todo mundo. Era normal já. É, não distribua seu moletom. Tipo, você manda só pro Anderson Silva. Só manda pra quem der. Só pra quem... E aí? Vamos... Foi isso? Eu acho que... Quanto tempo deu? 1,5. Que daí eu acho que a gente tem assunto pra fazer mais uma dupla, uma segunda, uma terceira ainda. Eu acho que... Ah, dá hora. Tu encerrou? Fechou? Não? Ai, cara. Que da hora, hein? Curtiu? É, então... É, vamos gravar. O que tu achou? Pro primeiro episódio. Esse formato aí. Ah, eu gosto, né, cara? Eu sempre gosto de conversa. Acho que pega... Dependendo de quem trazer, vai pegar sempre uma galera diferente. Então... Assunto nunca vai faltando. Mas, pô, o tempo passou, né? Ou seja, a gente conseguiu conversar, passa rápido. É que trocar ideia, cara. Tipo, tu não tá na... Na obrigação de, ah, vou... Sabe? Falar sobre aquilo que alguém precisa ouvir sobre isso aqui que eu... Não, né? Tipo, é que trocar ideia. Eu acho que... Sempre atinge uma galera. É, atinge o público, assim, que às vezes quer saber... E falar, tipo, tem coisa que eu falei mesmo. Quem que alguém sabe, assim, como é que é o Irineu falando por um período? Nos vídeos, é. É difícil? É, nos vídeos eu não falo assim, né? Tipo, não falo nem desses assuntos, assim. Então, acho que... É, e hoje, o que eu vejo também, a maioria dos... Eu não aguento mais falar de empreendedorismo. Cara... Não? Assim, eu vou receber... Eu gosto, claro. Gosto do assunto. Mas, tipo, a minha vida inteira foi isso. Falar com gente de empreendedorismo, falar com gente disso. Falar, cara, tem tanta coisa legal pra se aprender ou pra se conhecer que, cara, vem aqui, a gente bate papo e, cara, a pessoa quer ver sobre... Entender um pouquinho sobre mídia. Foi o negócio lá. Entretenimento é um negócio que, né, cara... E são formatos. Geralmente, quem vai ver hoje consumir um conteúdo de empreendedorismo, cara, é um vídeo do cara só tentando, tipo assim, ó. Você que está vendo, ó, eu vou perguntar isso, vou perguntar aquilo. Não é o que o cara quer. Não é o que ele está curioso. Ele está pensando em quem está vendo. E, geralmente, são formatos curtos. As pessoas sabem, tipo, não querem botar muito tempo. Então, aqui não. Aqui, foda-se. A gente falou... Isso aqui, ó, é tipo... O que diferencia esse conteúdo aqui é, tipo assim, eu estou falando contigo, estou falando com o Hilario, tipo, não estou falando com eles ali, sabe? Exato. É nóis. A gente quer entregar aqui. Aqui, nesse momento. Agora, se tu pensa, tipo, ah, eu tenho que falar ali, aí... Sim. É bem isso. Muito louco, então. Então, encerramos o primeiro... Sapiens! Sapiens Cast. Cast. Ó, daí tem que fazer a animação de bater na mão. Todo final de vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.